A CIDADE NO BRASIL 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 Nocny A CIDADE NO BRASIL Bom, o equipe do Antigua é confundido com o equipe do Antigua. Você tem uma equipe do Antigua, que foi na equipe do Antigua. Agora ele foi um campeão da Copa do Antigua. É um jogo que eu vou jogar no K4, ele foi qualificado. O equipe sempre é campeão do Antigua. É por isso que eu sou a seleção. E o equipe do Antigua não tiveram o gol de batalho. Então ele foi um gol de batalho. Aí um pouco. Mais o tanto que é um pouco progressista. Como é que nós falamos com o valor do meu seu valor. Mas isso é um confiante, concentrado e esse valor. Muita da minha casa. É essa a de me dar um valor do que eu quero fazer. Eu quero fazer uma casa, mas não мы William. Mas nós temos que estar com o valor do que eu quero fazer. E o que tem você... É essa nós como se diga aqui. Então o pessoal também irá... Que a passage of the Loom? Klitações, você não tira. Eu sou muito bom, mas eu sou muito... e o trabalho fazendo com a gente... personalmente eu sou, eu sou... eu sou, eu sou que sou eu, eu sou que sou eu. eu est dec bathro, com a gente... eu tenho um fico que eu estou no diavê... eu fiz muito boa a gente por aqui? eu tenho Finnish do Valha. bom, eu tenho um comérimento do Valha, Foi fantástico. Foi fantástico! Foi fantástico, foi fantástico. Foi o primeiro ano, dois-te ser ingênuados de futebol. Que estes testados? Fui testados! Euste me fez muito kalo de um jogo. Eu sei que foi incomplêável. É o primeiro para esse jogo até que a gente tem mais um futebol. E eu não sei que foi essa diferente. Eu estou gostando da última vez do seu jogo. O Tigo é o Tigo é o Tigo. Vamos fazer quatro pontos com essa etapa. Mas primeiro, é que não vai ter um descheque para essa coisa no Tigo, pelo nível psico-loguico. Como nos prepararemos para enfrentar o Mata Tigo? E aí, é a cada uma das placas. Como nós conhecemos, e a presidência que nos prepara. E nós mesmo jogamos, que nos motiva a ter nós. E nós vamos, e nós vamos, e nós vamos, e nós vamos nos jogamos A gente não motiva a todos os nossos. Porque eles não precisam que eles ganham. Eles não precisam que eles ganham mais todos os motivos. E todos os motivos, eles são a gente que eles moram. Mas é mesmo que eles não sejam. E eles não foram realmente motivos. Mas eles não sejam os problemas depois de fazer o MDDA. E eles não tem que ser profissional, mas eles não estão a confiança. Mas eles não estão no Brasil, não estamos no Brasil, não estamos a guerra. Mas nós não estamos a confiança da guerra. Mas nós temos a confiança da lutinha. Então, quando você conhece que o público a gente entende, Seja uma mensagem para a gente que possa ser capaz de dizer isso. Bom, nós estamos entendendo que são exigentes, mas não é preciso que nós. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso porque nós temos que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Nós temos 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 que fazer isso. O que você quer dizer? Não, não vamos lá. Eles vão dar uma opção, pra você dar uma massa pressada. Vê, sim. 好好 que você não fez isso, né? Eu estou todo junto com meu amor. Isso é muito bom. Você pode fazer o meu irmão. Ok, vamos fazer. Vamos lá. Vamos fazer o meu arceiro. Então ele vai para ver. Olha, olha! Olha, olha, olha! Tem que ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não tem mais um grande banano na píl. Você vai me pésar? Pésar é só. Ah, ok. Fui, diga-me, diga-me, diga-me. Lame a mic aqui.